Mais um super vídeo aqui pra vocês no canal Meu boa noite, meu bom dia, meu boa tarde Independente da hora que você esteja vendo esse vídeo Sejam todos bem-vindos, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está sempre no perfil Sempre na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas De segunda a sábado, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, ok? O nosso tema de hoje é Você vai mentalizar uma pessoa E você vai receber um recado dessa pessoa que se afastou de você Mentalize uma pessoa que se afastou de você E receba o recado dessa pessoa Opção número 1 O diamante vermelhinho Opção número 2 O diamante azul Opção número 3 O diamante amarelo Opção número 4 O diamante da cor verde Faça a sua escolha Mentalize essa pessoa E vamos dar início à nossa tiragem Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Lembrando que a energia da mesa É do povo cigano, tá? A energia da mesa É do meu cigano Iago Ok? Canal Enigma do Oriente, pessoal Todos os oráculos são preparados antes de começar a tiragem Mas eu dou uma embaralhadinha aqui Porque senão as pessoas ficam falando Algumas, né? Menoria Você não embaralhou Mas claro que embaralhei, né? Até porque não tem lógica nenhuma Eu chego aqui e boto a cartas que eu escolhi, né? Não faz sentido Mas vamos que vamos Mentalize uma pessoa que se afastou de você E obtenha o recado dessa pessoa Quero mandar alô ao pessoal de Portugal O pessoal da Suíça Suécia Alemanha Austrália O pessoal da China também, né? Tem gente da China que tá vendo o vídeo O pessoal da Holanda Noruega Índia Muito obrigado a todos vocês, tá? Principalmente o pessoal do meu querido, maravilhoso Brasil Pessoal do Rio de Janeiro São Paulo Santa Catarina Minas Gerais Ceará Muita gente participando do canal Por isso que eu falo Deixe aí nos comentários A cidade que você está falando O país Seu bairro Deixe o seu nome Que é muito importante também Pra você receber um alô do nosso canal, né? Quem quer live no canal Deixe nos comentários Recado de uma pessoa que se afastou de você O tarô vai responder pra você Os oráculos do tarô Baralho Cigano Vai te responder, tá? Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1 O diamante da cor vermelha Vamos ver, tá? O recado dessa pessoa que se afastou de você Bom, esse ser humano que se afastou de você É uma pessoa que quer sim Um recomeço com você ainda Essa pessoa quer curar algum tipo de problema Que possa ter tido com você Essa pessoa Sente por você Uma energia maravilhosa ainda E essa energia É a energia de envolvimento É uma energia que essa pessoa hoje Continua vibrando, tá? Esse ser humano aqui Tem muito amor pra te dar ainda Essa pessoa quer um reinício, tá? Essa pessoa quer uma relação com você E eu vejo logo vocês celebrando algum tipo de relação Você e essa pessoa aqui que você pensou Independente de qual grau da sua vida seja ela ou ele Essa pessoa aqui logo vocês vão estar Comemorando algum tipo de relação Pra muitos de vocês É uma relação onde vai haver um equilíbrio, tá? E realmente as coisas vão ser feitas de uma maneira diferente Essa pessoa vem de uma forma diferente, tá? Vem se permitindo mudar Parece que esse ser humano tinha alguma coisa que você não gostava E essa pessoa está disposta a mudar E esse ser humano vai querer uma segunda chance Uma oportunidade de fazer as coisas diferentes, tá? Essa pessoa volta mais flexível E volta também Com uma amizade Dessa amizade que vai sim acontecer tudo Não é aquela coisa de voltar já pra ficar Casando, morando junto, não Esse ser humano volta Volta com uma amizade E dessa amizade você vai perceber sim Que essa pessoa está diferente Que essa pessoa hoje Nutre um sentimento diferente E realmente está sendo honesta Ou honesto com você Por isso que eu falo que sim Essa pessoa quer fazer as coisas diferentes Essa pessoa quer um sentido novo na vida dela Ou na vida dele, tá? A verdade veio à luz Essa pessoa hoje entende Que precisava e precisa mudar Pra muitos essa pessoa hoje Está totalmente diferente da pessoa que você se envolveu, tá? Aqui fala que esse ser humano hoje Está pensando mais nas ações Não faz mais nada assim sem pensar E hoje valoriza as coisas certas Por estar assim Por valorizar as coisas certas Essa pessoa hoje sente um desejo Por você diferente Sente um desejo mais forte Essa pessoa tem vontade de se comunicar E renovar tudo aquilo que vocês tinham, tá? Essa pessoa pra muitos de vocês Vai fazer uma viagem pra te ver Ou tem que fazer uma viagem Ou vai te convidar pra fazer uma viagem Um passeio, alguma coisa assim E veja que os pensamentos dessa pessoa estão em você Essa pessoa entende que o momento é De sentar e conversar Essa pessoa quer te esclarecer alguma coisa Ela quer te falar isso que eu estou te falando E vejo sim que esse ser humano Vai sim, tá? É demonstrar que quer uma oportunidade com você Essa pessoa vai te surpreender de uma certa forma Aonde você vai se envolver novamente com esse ser humano Mas é claro É pra quem acredita Pra quem tem fé Pra quem é positivo Entendeu? Positiva Porque tem gente que realmente Não atrai a energia da pessoa Aqui é falado que logo, logo Vai chegar uma mensagem dessa pessoa Haverá essa comunicação Aonde movida pelo desejo Esse ser humano não vai conseguir mais Ficar longe de você É uma situação que vai ser Vai ser rápida, tá? Não demora mais do que já demorou Haverá essa movimentação favorável pra você E essa comunicação vai acontecer De uma forma até inesperada Você vai ter alguma notícia desse ser humano E essa notícia Que vai fazer você Querer ter uma oportunidade com essa pessoa Você vai se sentir alegre Vai se sentir feliz E eu vejo esse envolvimento acontecendo Eu vejo que depois que você souber Alguma coisa relativa a essa pessoa Você vai se permitir A mudar os seus pensamentos, tá? Ou até mesmo de perdoar esse ser humano Mas não importa O importante é que algo inesperado vai acontecer Que vai aproximar ainda mais vocês Vai criar uma possibilidade Pra vocês ficarem juntos novamente Terem uma conversa Para poder realmente tentar esclarecer as coisas Como eu falei Essa pessoa vai demonstrar um arrependimento Tá? E isso vai fazer com que você se desarme Com que você Acabe perdoando Ele ou ela Desculpa pessoal Mas o mais importante É que você vai se sentir Valorizado ou valorizada Por esse ser humano, tá? Essa pessoa está só no momento Ou está Preste a se separar Mas sim Essa pessoa irá ficar só Aonde Assim que essa pessoa Ficar solteira Ou solteiro Fará comunicação com você O destino na verdade Está ajudando vocês, tá? E eu vejo que Essa pessoa vai te surpreender De uma forma boa Então você Seja positivo Seja positiva Para que você Obtenha esse resultado, tá? Essa pessoa aqui Já tem apego a você E não te esquece De jeito nenhum E tem muito receio De perder você De vez, entendeu? Então por isso Que essa pessoa Movida pelo desejo Pela vontade Vai querer sim Ficar com você novamente Essa pessoa Te deseja muito, tá? E hoje Hoje essa pessoa Tem muito medo De te perder Então se você Quer essa pessoa É falado aqui Para você facilitar Esse momento Que vocês vão ter, tá? Não é porque A pessoa está vindo Arrependida Ou arrependida Que você vai acabar De pisar na pessoa Então entenda Se você quer Esse ser humano Facilite Não Não faça O que foi feito Com você Entendeu? Escute a voz Da sua intuição Pense com calma E com clareza Para você tomar A melhor decisão Caso seja A decisão Seja ficar Com essa pessoa Elimine as dúvidas, tá? Deixe o amor Florescer Porque Vem uma oportunidade De vocês Terem aí Uma vida boa Juntos, tá? Eu vejo que a maioria De vocês Sofreram bastante Já com essa relação Mas pra quem Tem amor Por essa pessoa Ainda Essa pessoa Está fazendo Uma escolha E dessa escolha Eu vejo que você É a pessoa Que será escolhida Eu vejo que Você vai viver Um novo amor Com essa pessoa Basta você Eliminar suas dúvidas E perder A sua Insegurança, tá? Preste bem Atenção Esse ser humano Volta pra você Volta querendo Uma harmonia Volta querendo Ter uma oportunidade Então Se você Projeta isso Se você acredita Se você deseja Isso Jogue pro universo As seguintes As seguintes Mensagens Eu permito Que o universo Traga o amor Pra minha vida Eu aceito Que o universo Traga amor Pra minha vida Coloque nos comentários Gente Eu digo sim Para o universo Coloque isso Com fé E deixa O milagre acontecer Para que o milagre Aconteça Para que uma felicidade Aconteça Só depende Que uma pessoa Acredite Se você acredita No teu sonho No seu objetivo Basta você Jogar pro universo De uma forma positiva Essa foi a opção Do diamante vermelho Caso não tenha Combinado com você Pode assistir Qualquer outra opção Tá? Ou participar Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp É o 21 98 655 67 76 Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Seja ele Qual for Várias Várias Mensagens Aqui De sucesso Dos nossos trabalhos Espirituais Tá bom? Diamante Da cor Da cor Da cor Azul Você Que mentalizou Essa pessoa Você Que não Mentalizou Ainda Mentalize Essa pessoa Que você Quer ter Uma notícia Dela O tarot Responde Agora O oráculo Responde Preste Bem Atenção Mentalize Essa pessoa Fique Sozinha Ou Sozinho Para que você Possa ver Esse vídeo Preste Atenção Só aqui Para você Obter A sua Resposta Tá bom? Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Compartilhe Esse vídeo Se inscreva No canal Deixe O seu like O seu like É muito importante Que você ajude O crescimento Do canal Tá bom? Compartilhe Esse vídeo Com seus amigos Se inscreva Não custa nada Você se inscrever Afinal É de graça E você Ajuda O canal E também Ajudada Ou ajudada Vamos ver Aqui Para você Que escolheu O diamante Da cor azul Você só tem Que mentalizar Essa pessoa E vamos Descobrir Qual é A mensagem Que esse ser humano Vai te mandar Seja ele Quem for Na sua vida Mentaliza Essa pessoa Por favor Caiu aqui Eu peguei Canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Vamos acertar Aqui agora As cartinhas Vamos lá Então pessoal 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 do diamante Azul Aqui agora Mentaliza A pessoa E vamos Dar início A nossa tiragem Para você Que pensou Numa pessoa Qual é a mensagem Que essa pessoa Que o universo Traz dessa pessoa Para você Bom Essa pessoa Que também Quer se comunicar Com você Essa pessoa Que provavelmente Independente Da sua história Eita Voz falha Independente Da sua história Com essa pessoa Para muitos Pode ser Um triângulo amoroso Um plateto Não importa Ou Ou você sabe Que essa pessoa Tem alguém Mas sim Essa pessoa Vai se comunicar Com você Essa pessoa Quer uma chance De te encontrar De novo E veja Essa pessoa Querendo comemorar Com você Alguma coisa Essa pessoa Quer esse envolvimento Com você Mas sim Essa pessoa Tem que fazer Uma escolha Para muitos Você sabe Que essa pessoa Pode estar Com alguém E essa pessoa Não está bem Com esse ser humano Que ela está E por isso Que você não sai Das cabeças Da mente Dessa pessoa Essa pessoa Já tem sim Sentimento por você Eu vejo Que essa pessoa Vai demonstrar isso Nos próximos dias Em relação a você Essa pessoa Vai tomar uma decisão Porque tem medo Sim de te perder Eu vejo Que você vai ter Algum tipo De vitória Nessa 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 relação Aí Essa pessoa Ela vai escolher Uma direção Justamente Com medo De te perder Vejo Que essa pessoa Aqui É uma pessoa Que ela já Pensa Ela já está Bolando uma estratégia Para que vocês Possam Ficar juntos Eu vejo Que o destino Ele está No seu caminho Te ajudando O destino Está colocando Essa pessoa No seu caminho Porque vocês Têm sim Uma ligação E Existe Um sentimento Por mais que seja Gente Por mais que essa pessoa Tenha alguém Ou você Tenha alguém Essa história Aqui Vai ter Um final feliz Onde você Fica com essa pessoa Por que eu falo isso Porque esse ser humano Já está escolhendo Uma direção Essa pessoa aqui Vai ouvir A voz da intuição Eu vejo Essa pessoa Querendo sim Escolher você E vejo Que essa pessoa Está dividida No momento Ou dividido Mas sim Você tem Uma grande Chance De ter essa pessoa Ao seu lado Porque esse ser humano Não consegue Te esquecer De jeito nenhum E é certo Que vocês Não tenham envolvimento Aonde essa pessoa Está lá Está se estressando Não está bem Essa pessoa Está totalmente Inseguro Ou insegura Com medo Que você Possa arrumar alguém Com medo Que você decida Viver a sua vida E esquecê-la Ou esquecê-la E isso vai fazer Com que essa pessoa Se mexa Tá pessoal Existe toda Essa energia Do amor aí Essa pessoa Não é por ela Ter alguém Que não gosta De você Não dá para saber Qual é a história De vocês Porque são muitas pessoas Mas eu posso Te garantir Que essa pessoa Está se libertando De alguém Para poder Viver o agora Com você Para poder Aproveitar A oportunidade Que vocês estão tendo Esse ser humano Não quer viver o agora Não quer se arrepender Por nada depois Então Essa pessoa Vai se jogar Nesse relacionamento Com você Sem pensar em nada Então Se você Estava sem esperança Estava desacreditada Ou desacreditado Pode esquecer Esse Mal pensamento Que você estava Esse ser humano Está escolhendo A direção Que vai ser seguido Vai tomar Uma decisão Tá E por medo De te perder Vai escolher você Vai tentar Equilibrar A relação De vocês Porque Essa pessoa Gosta de você A verdade Não posso Negar Esse ser humano Apesar da situação De vocês Gosta de você E quer um sentido Novo na vida dele Ou na vida dela Então O que eu posso dizer Deixe de ser negativo Ou negativa Preste atenção Acredita no que está Sendo falado Essa pessoa Vai escolher Tá Vai escolher você Essa pessoa Hoje Ela tem a consciência Do que quer Pra algumas pessoas Esse ser humano Tá ficando Viúvo Ou viúva Tá Essa pessoa Também tá perdendo Alguém E vai decidir viver De repente Você sabe Que essa pessoa Perdeu alguém E estava Estava mal E essa pessoa Agora Decidiu viver Adapte a sua situação Gente Porque são muitas energias Então Se você sabe Que essa pessoa É viúva Ou viúva Essa pessoa Também vai tomar Uma atitude E vai querer Vivenciar A vida dela Ao seu lado Bom O mais importante Desse jogo Aqui Dessa opção Do diamante azul É que notícias E mudanças Inesperadas Estão chegando Pra você Demorou um pouquinho Mas a sua vida Em relação a essa pessoa Vai ter um reviravolta Onde você vai ser Favorecido Com uma Estabilidade Uma coisa Que você já Vinha planejando Bastante tempo Agora sim Você vai vivenciar Vem momentos Na sua vida De muita paixão Momentos Na sua vida Onde o seu Objetivo Será alcançado É o que a espiritualidade Manda te dizer Hoje Aqui no nosso canal Enigma do Oriente Se você aceita Se você permite Que o universo Traga pra você Tudo isso Que foi falado Coloque nos comentários Eu permito Eu aceito Eu recebo Tudo que o universo Tem pra me dar Ob tchau Salve o meu povo Cigano querido Essa foi a opção Do diamante azul Deixe o seu like Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Exu Já se inscreveu? Eita Aqui tá muito frio Onde eu tô Gente Tô no Paraná Tá muito frio Bom Se não combina Com a sua realidade Assista Com os outros montinhos Sem problema nenhum Aqui você pode tudo Tá bom? Desde que você tenha fé Faça da maneira Que você quiser Entendeu? Caso você queira Uma consulta Só com a sua energia Nosso WhatsApp É o 21 98 655 6776 O WhatsApp Tá aí na tela do vídeo Compartilhe esse vídeo Se inscreva E deixe o seu like Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá? Canal Enigma Do Oriente Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Aqui ó O tarô responde O baralho cigano Revela Tudo pra você Gente Canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Diamante Amarelinho Mentaliza essa pessoa Que se afastou De você E vamos ver Qual é a mensagem Qual é o recado Que o universo Traz pra você Canal Enigma Do Oriente Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que que o nosso Universo Traz pra você Hoje aqui ó Mentaliza Mentaliza Essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Você tá falando De onde? Fala pra mim Onde você mora Canal Enigma Do Oriente Quero mandar Lupa Bruxa Que me abandonou Vamos que vamos Pessoal Vem 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 pro canal Enigma Do Oriente Opção 3 O diamante Amarelo Está feito Aqui E vamos Dar início A nossa tiragem Pra você Que escolheu A opção Número 3 O diamante Da cor amarela Pessoal Mentalizar a pessoa Então vamos Dar início Posso lhe falar Que esse ser humano Que você mentalizou Aqui É uma pessoa Que hoje Está tomando Força Coragem Pra tomar Uma atitude Tá Pra tomar Iniciativa Muitos de vocês Estavam querendo Ou convivendo Com uma pessoa Que não tomava Iniciativa Pois bem Esse ser humano Mudou Tá O free Esse ser humano Mudou E vai tomar Iniciativa Vai demonstrar Por você Desejo sexual Tá Essa pessoa Vai sim Dar um tipo De notícia Pra você Vai se movimentar Tá Pra muitos Vocês não estão Nem muito afastados Mas essa pessoa Agora Vai tomar Uma decisão E vai se permitir Esse movimento Que você tanto Queria Tá Essa pessoa Aqui Eu posso Te dizer Com garantia Que vai querer Um relacionamento Com você Essa pessoa Sai daquele momento De paradez E vai sim Se movimentar E vai ser Uma movimentação Favorável Pra você Eu vejo Que essa pessoa Estava afastado Estava afastado Estava afastada Mas esse ser humano Aqui vai tomar Uma decisão Já Já Tá Já planeja Fazer isso Está com mais compreensão Do que sente Por você As coisas Estão mais claras Na mente Dessa pessoa Tá Então Então você Pode esperar Nos próximos dias Uma novidade Vindo Da parte Dessa pessoa Que você Mentalizou Que você Trouxe Pra mesa De jogo Posso te garantir Que pra muitos De vocês Haverá um recomeço De novo Vem o momento Da sua colheita Simples assim Se você gosta Dessa pessoa Se você Veio plantando Veio tendo esperança Chegou o momento De você ter Essa colheita Chegou o momento De você Viver isso Que você Tanto quer viver Ao lado desse ser humano Seus objetivos Vão ser alcançados A espiritualidade Manda te dizer Aqui Claramente Que pra você Que quer Pra você Que deseja Essa pessoa Não é imaginação Sua Você vai viver Esse amor Por mais difícil Que possa parecer Você vai ter Essa pessoa Do seu lado Vem um equilíbrio Aí Essa pessoa Vai fazer As coisas Diferentes Agora Tá E vejo sim Essa pessoa Querendo uma segunda chance Com você Pra poder Ter uma flexibilidade Ah Igor Mas nunca tivemos Nada Não é a segunda chance Então adapte A sua Realidade Então pra você Será a primeira chance Mas pra maioria Das pessoas Será a segunda chance Entendeu O importante Que sim Essa pessoa Vai querer sim Assumir Um compromisso Um compromisso Não é imaginação As coisas Estão mudando As coisas Estão virando Estão ficando Ao seu favor Por isso Que eu estou garantindo Pra você Que haverá Uma comunicação Haverá Uma demonstração De atração Que esse ser humano Vai fazer Por você E também Deus está te ajudando A espiritualidade Está te ajudando De uma certa forma E vem novidade Aí E não demora Tá pessoal Novidade rápida Vai ter um avanço Essa relação Por mais que você Esteja desanimado Ou desanimada Pode esperar Que vem Coisas boas O destino Está trabalhando Pra você resolver Esse afastamento Vem uma mudança Muito significativa Por quê? Porque essa pessoa Está carregando O mundo nas costas Essa pessoa Não se deu bem Como imaginava Que iria se dar Essa pessoa Hoje Não consegue Se manter Longe de você Por muito tempo Tá gente? Essa pessoa Que não mais Ficará longe De você Essa pessoa Aqui Hoje Hoje Ela sabe Ela ou ele Sabe Que você É a pessoa Que pode Levar o amor Pra ela Doar o amor Pra ela E completar Entendeu? Essa pessoa Sabe que você Tem muito amor E essa pessoa Também tem uma paixão Grande por você Existe aqui Toda uma energia De sentimentos Essa pessoa Hoje volta De uma forma Melhor Volta também Aprendendo A te respeitar Como ser humano Porque até então Pra muitos de vocês Essa pessoa Se achava muito Mas Nada Nada Como Um reviravolta Né? Pra quem Acha Ou sabe Que essa pessoa Tem alguém Essa pessoa Vai terminar Alguma coisa E volta pra você Canal Enigma Enigma Do Oriente Essa foi a opção Número 3 Do Diamante Amarelo Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe Da nossa promoção Aonde eu Respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Nosso WhatsApp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De 9 horas De 18 horas De segunda A sábado Temos também A consulta completa Tá pessoal E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá? Canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Quero mandar Alô pra todo mundo Da Bahia Salvador Pessoal Lá do Ceará Mato Grosso Porto Alegre Santa Catarina Pessoal também De Goiás Goiânia Maranhão Recife Todo mundo do meu Rio de Janeiro São Paulo Niterói São Gonçalo Baixada Fluminense Santos Todo mundo Gente É muita gente Aqui Ligado no meu No seu No nosso canal Enigma do Oriente Lembrando que Todos os oráculos São preparados Antes da tiragem começar Por isso que Eu não passo horas Aqui embaralhando Entendeu pessoal Por isso Bom Mensagem de alguém Que se afastou de você O tarô responde O baralho cigano Revela O oráculo O oráculo Traz pra você Tudo aquilo Que você tem que saber Dessa situação E eu só te peço Esse ser humano Esse ser humano Aonde Aonde Essa pessoa vem Firmemente Desejo Uma integração Entre vocês Entre vocês Onde você vai conseguir É na verdade Na verdade É um sentimento É um sentimento Que nunca acabou Essa pessoa Vem e vem Muito forte Pra esse relacionamento Pra você Que nunca teve nada Com essa pessoa Essa pessoa Tem uma paixão Por você Essa pessoa Que você estava Conhecendo Volta Porque Volta Querendo uma oportunidade Com você Uma oportunidade Para vivenciar Esse relacionamento De vocês Aí Dependente Da sua história Essa pessoa Aqui volta Decidido A ficar com você Porque tem muito desejo Essa pessoa Vai se movimentar Com rapidez Vem notícias Favoráveis Pra vocês Aí Tá gente Aqui o jogo Tá muito bom E fala de muito desejo Fala que essa pessoa Hoje tem um desejo Fortíssimo Por você E Após vocês Terem uma conversa As coisas Vão ser resolvidas O mal entendido Que possa ter acontecido Mas depois Que vocês tiverem Essa Essa conversa Vocês vão se acertar De uma vez por todas Só é falado Pra evitar briga Pra ceder também Porque Se você quer A mesma coisa Que essa pessoa quer Não vale a pena Ficar discutindo Aprende a ceder Também um pouquinho Que As coisas se encaixam Tá Tem muita gente aí Que tá vendo Esse vídeo agora Também Que quer tudo Da maneira Deira ou dela Então não pode ser assim Gente Relacionamento Você tem que buscar Um equilíbrio Pra poder ter mudança Cada um cede Um pouco E tudo se encaixa Tá Deixe de orgulho Essa pessoa Perdeu o orgulho Também Vem atrás de você Sente ciúme de você Pra muitos Essa pessoa Viu alguma coisa Sua que não gostou Ficou com ciúmes E por isso E por isso Vai agir O importante É que você Vai ter uma segurança E uma estabilidade Tá Com essa pessoa Vem aí um bom momento Pra vocês Tá Vem aí uma oportunidade Única De você resolver A sua vida amorosa Se você aceita E permite E permite que o universo Trabalhe nos seus caminhos Na sua vida Coloque nos comentários Eu aceito Eu permito Eu recebo Tudo aquilo Que o universo Tem pra me dar Porque a sua vida Vai dar uma guinada Na área amorosa Seu objetivo Vai ser alcançado Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Para você ficar ligado Em todos os vídeos Que a gente coloca no canal Todos os dias Às 18 horas Tem vídeo aqui No meu No seu No nosso canal Enigma do Oriente Gratidão